Vai participar de uma competição nacional de judô. Uma mãe procurou a nossa equipe pedindo ajuda para arrecadar o restante necessário para o pagamento da passagem e da alimentação dele. Antes de você sair de casa, quem está saindo agora às 7 horas, me dá um minutinho, só mais um minutinho. Washington, explica para a gente essa história, mostra um pouquinho da história desse garoto. Pois não, WL? Tribuna Livre. Olá, Bruno. Mais uma vez, um abraço a você, a toda a nossa audiência. Nós estamos aqui no bairro Padre Zé. Na verdade, essa criança aqui, ela tem toda uma história de vida no judô. Olha só, Bruno, as medalhas que ele já conseguiu. São duas, quatro, seis, oito, dez, onze, doze medalhas. E ele está precisando. Ele não tem ajuda de ninguém. A mãe já fez uma rifa, né? Arrecadou uma certa quantidade de dinheiro para pagar a hospedagem deles lá em Curitiba. É 350 da mãe e 350 dele. Ela já pagou a hospedagem. Imagina o que é, quantos dias? Três dias. Três dias. Pagou 350 reais. 375 reais lá em Curitiba. Para ser mais exato, 375 reais. Mas ele está precisando da passagem. A passagem saindo de Recife. Ele vai sair aqui de ônibus para Recife. Para de Recife pregar o voo para Curitiba. Onde ele irá disputar mais um campeonato brasileiro. Riquelme, bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo. Olha ali para aquela câmera ali. E aí, pronto? Agora está faltando ajuda, né, rapaz? Mas nós temos fé em Deus. Nós vamos conseguir um apoio para você, viu? Tá bom. Tá certo? Natália, bom dia. Bom dia. É um esforço concentrado, né? Você é mãe do Riquelme. Isso. E também tem uma de 4 anos, né? E a dificuldade é enorme, né? Você vai acompanhá-lo até Curitiba? Isso é, se conseguimos, né? Se conseguimos, é verdade. Ele faz parte do Otacílio Gama, que ajuda com tatame, professor. E quando é competição aqui na Paraíba, eles pagam. Só que quando é longe, para o brasileiro, eles não têm condições de pagar. E a gente, como os pais, teve que conseguir o dinheiro. Para ele ir, para a gente irmos. Aí vai acontecer agora, quinta-feira, em Curitiba. O brasileiro. Quinta-feira agora? Quinta-feira agora. Jesus amado. E vai dar tempo? Não sei. Isso é a vontade de Deus, né? Isso é a vontade de Deus. Você precisa de quanto para essas passagens? Quanto é que custa? Você já fez o orçamento? Eu fiz o orçamento faz um mês. Estava no valor de 3 mil reais. Era 1.500 meu e 1.500 dele. Fora o valor do ônibus para ir e o valor da alimentação, que saindo de condições de ir. Eu consegui fazer a rifa e consegui, com outra pessoa, um valor de 200 reais, que fez 1.000 reais, que foi em tudo. A hospedagem e o valor da inscrição dele. Aí agora está faltando o valor da... A hospedagem lá tem que pagar a alimentação, né? É isso. A alimentação também. Agora, vamos falar aqui com o Riquelme. Ela pediu até desculpa para a gente, Bruno, que a televisãozinha dela queimou, deu problema aqui na televisão. Ela está acompanhando o programa pelo YouTube, né? Ela acompanha aqui, está em tela aberta. Está ali aberto o celularzinho dela. E aí? Você tem várias competições, né? Está aqui em 2022. Natal. Fortaleza. Fortaleza. Areias. Sim. Conta um pouquinho da tua trajetória. Comecei com 6 anos. Aluno do Instituto do Auxílio Gama. Então, foi uma vontade grande treinando no Instituto. Você já treinou brasileiro? Já. Já sabe mais ou menos quem vai enfrentar lá? Quem é? Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal e etc. E essa é uma paixão que você tem pelo judô, né, Riquelme? Sim. Muito. Muito, né? Você tem fé em Deus que vai conseguir, não vai? Sim. Agora, eu só vou lhe pedir uma coisa. Se você puder fazer, a gente vai conseguir. Você vai levar Bruno para treinar com você. Você chama ele para você dar um... Sabe se ele é bom mesmo? Chamo. Está feito o desafio? É um X1, viu, Bruno? Ele disse que vai. Quando voltar, vai trazer medalha e vai no estúdio para mostrar a você como é que se faz judô. Vai com ele? Tem coragem? Tem. Mas Bruno é alto. Tem perigo não, tem? Vai dar um golpe dele bom? Quem vai ser campeão do dois? Você ou Bruno? Eu. Você, né? Vamos saber aqui, Bruno. Já começaram a chegar as doações para o Riquelme. Já começam a chegar aqui. Você que está em casa agora, pode ajudar. A mãe está aqui. Para você ter ideia, nesse aplicativo dela tinha 15 centavos, né? 15 centavos é o que tinha na conta, não é isso? Isso, 15 centavos. Porque o valor que eu recardei, eu tive que pagar o hotel e as coisas que estava precisando. Mas agora está chegando os apontos, né? Isso. Graças a Deus. Bruno, eu estou a te ouvir, Bruno. Pode ficar à vontade. Ele disse que vai lançar o desafio. Ele vai conseguir, sim, vai. E, inclusive, ele está aguardando para que o governo do Estado ou a Prefeitura de João Pessoa, alguém do setor da Prefeitura de João Pessoa, quem sabe poderia ajudar o secretário de Esporte, o Caio Márcio, o secretário da Secretaria de Esporte e Lazer do governo do Estado, quem sabe poderia dar uma ajuda para ele ou alguma outra pessoa, tanto da Prefeitura quanto do município, ajudar. O sonho... Qual é a sua idade? Dez. Dez? Dez anos. Dez aninhos, rapaz. Apaixonado pelo judô. Mas não se preocupe, não. Se não vier a ajuda do poder público, ele vai estar aqui, viu? Certo. Tá certo? E aí, mãe? Tudo tranquilo? Eu peço muito obrigado por eles terem abrido a TV para nós, porque a gente vai atrás de outras e as outras não conseguiu fazer que viesse aqui, né? Para ver a situação da gente, a gente para Curitiba. Agradeço muito. A todos envolvidos. Agora, desde quando ele começou com esse talento do judô, hein? Desde seis anos de idade. Ele tem seis anos de idade. Eu vi que ele gostou do esporte, ele precisava também. E eu coloquei ele e aí começou a ir. Eu até saí um pouco, três meses, só que ele começou a ficar muito triste em casa, aí na casa da minha mãe. Aí eu tenho que voltar de novo para ir para o Padre Zé, por causa dele, né? Para realizar o sonho dele. O sonho dele é ir para a Olimpíada. O sonho dele é ir para a Olimpíada. Isso. E você, meu filho, está prontinho? Sim. Treinou muito? Treina. Que horas que você começa a treinar? Eu começo às três e vou até às oito. E três horas da tarde? Até às oito? Todos os dias? É, todos os dias. Olha, Bruno, para você ter uma ideia, ele tem uma avaliação da escola hoje. Mas a informação que desde as quatro horas da manhã, que ele está acordado esperando a nossa equipe chegar aqui na casa dele, para tentar realizar esse sonho, viu? Mas, Riquelme, nós vamos conseguir, viu? Nós vamos conseguir. Certo. Pode ter certeza, seja lá qual for a ajuda, a gente vai poder conseguir para você, viu? Então está aí, Bruno. Vamos aguardar, nós estamos aqui, vamos passar um tempinho aqui na casa dele, já está chegando aqui as ajudas. Pois não, Bruno, estou te ouvindo. Para quem está ligando a TV agora, trata-se de mais uma ação aqui do nosso programa, como vocês sabem, semanalmente, de ajudar o próximo. Em meio a ver tantos jovens no caminho, infelizmente errado, muitos que não querem estudar, que não querem obedecer o pai, que não querem obedecer a mãe. Aí é um exemplo e que a gente não pode perder esse exemplo e não pode soltar a mão desse garoto. Filho de uma família simples, humilde, morador aqui do Padre Zé. No peito ele já coleciona uma série de medalhas, medalhas que chegaram graças ao esforço, a concentração e a dedicação de um menino que tem 10 anos de idade. E com 10 anos de idade, esse garoto já tem uma meta na vida, que é crescer através do esporte, crescer através da disciplina, levando o nome do pai, da mãe, da família. E é um menino centrado, rapaz, o garotinho. E ele está assim, numa ansiedade, numa expectativa, vai ter essa competição nacional em Coritiba. Essa semana já, a família já bateu em todas as portas, está fazendo rifa para lá, rifa para cá. E a mãe queria muito levar o filhinho dela para a Coritiba. Tem a passagem dela e a passagem dele, porque ele não pode viajar sozinho, tem 10 anos. E para isso eles bateram aqui na nossa porta. E a gente está aqui pedindo a você que está em casa, que é nosso amigo telespectador, em meio às nossas campanhas, às nossas ações, o que chegar é válido. O que chegar agora é válido para ajudar essa família. Porque tem todo um custo, tem a estadia, é para ficar lá 3 dias, tem a passagem de ida, a passagem de volta. Eu, inclusive, sou um defensor, é que o serviço público, ele possa ter uma atenção maior para os nossos atletas. Porque depois o menino desse cresce, estoura nacionalmente, estoura mundialmente. Aí vem um monte de homenagem a receber, né? Atleta da Paraíba, da nossa cidade. Não, a gente precisa dar o apoio, precisa dar o apoio, dar o incentivo na base. Na base. Eu mesmo já passei por dificuldade na minha cidade, dificuldade mesmo. De chegar a bater na porta assim, de ter dificuldade. Eu vendia camisa para poder comprar um computadorzinho, para ter um blog de notícia, para ter um microfonezinho. Eu vendia cartela de bingo, eu vendia sorvete, eu vendia picolé. E tem gente que xingava, tem gente que não ajudava. Ninguém tem a obrigação de ajudar. Aí depois quando você cresce um pouquinho, alguém vem bater no seu peito e dizer Ah, aqui é meu amigo, aqui é um orgulho para a gente e tal. Mas é orgulho que você tem que ajudar as pessoas? No início assim. Para esse menino dizer, ó, eu venho ao lado do meu estado, eu venho ao lado da minha cidade e eu recebi ajuda, a solidariedade de muita gente. Então por essa razão, a gente queria pedir ao povo do João Pessoa que puder ajudar a fazer um pix para essa família, direto na conta da mãe. Em nome da dona Natália Borges, uma coisa que a gente preza aqui é pela credibilidade nas nossas campanhas. Todas as nossas campanhas aqui, os valores eles são direcionados diretamente à conta da família. Não há absolutamente nada na conta de repórter, de apresentador, de alguém da empresa. Não existe isso daqui. É direto na conta da família que a gente observa. Então, para você que está em casa, ajudar a um menino, imagine se esse menino não conseguir a fazer essa viagem. Vai ficar marcado. O resto da vida dele, ele vai ficar, pode até ser o motivo dele desistir. E não há necessidade dele desistir. Não pode desistir. Olha o tanto de medalha que ele já tem. E aí no peito cabe mais uma, que é a de Curitiba, participar de uma competição nacional. Eu creio que quem está em casa agora vai ajudar. Vamos bater na porta também da Secretaria de Esportes do município de João Pessoa, o secretário Caio Márcio. Bater na porta do... Tenta ligar para o secretário de Esportes de João Pessoa, o Caio Márcio. Talvez você consiga falar com ele. Tenta ligar para o secretário Lindolfo Pires, que é o secretário de Esportes do governo da Paraíba, para saber se não tem como fazer essa ação para ajudar esse garoto, para que ele não possa perder essa oportunidade de representar o nosso Estado, de representar a nossa Paraíba. Breno, a gente conseguiu falar aí com o secretário Lindolfo, que é o secretário. Fala comigo aqui no ponto que eu estou te ouvindo, Breno. Estou sem te ouvir até agora. Eu preciso falar com você, meu amigo Bruninho. Estou sem ouvir no ponto aqui. Vê o que está acontecendo aí, o Gabriel. Vê aí agora. Estou sem conseguir ouvir a minha equipe aqui, através do ponto. São Washington Luiz. O pessoal já está ajudando, não é, Washington? É verdade, Bruno. As pessoas estão já contribuindo. E como Deus é muito bom. Mostra aqui para... Já temos o dinheiro da primeira passagem. A primeira passagem nós já conseguimos. Está aqui, rapaz. A tua passagem está garantida, viu? Não, não precisa chorar não, mulher. Não chore. Fique tranquila. Não chore. Peça força em Deus. A dele já está garantida. Agora, ele precisa ir. A senhora precisa ir com ele para acompanhá-lo. Não chore. Fique tranquila. Nós vamos conseguir em nome de Jesus. Pode ter certeza disso. E tem que correr quanto tempo? Porque já é quinta-feira, né? Precisa marcar a passagem dele, né? Isso. Tem que marcar, tem que reservar, né? Porque senão não dá tempo. Senão o valor dela vai aumentar mais ainda, como está em cima da hora. Então, a dele nós já conseguimos. Então, abre aqui. Atualize aqui. Atualize. Ô, Jesus. E está aumentando, viu, Bruno? Está aumentando. Nós vamos chegar. Nós vamos chegar, viu? E tu, rapaz, está emocionado. Olha, Bruno, ele está emocionado, viu? Rapaz, está bonito. Pedi até a professoria dele que ele tenha uma avaliação hoje na escola. Ele não foi para a escola porque veio fazer esse apelo aqui. Para você ter ideia, Bruno, ela tem uma rifa. Mas as pessoas compraram a rifa da coitada e não pagaram, gente. A rifa, quanto era a rifa? É, da reais, está custando. Tem muita gente também. Tem umas pessoas que estão devendo ainda. Mas não vai precisar não, viu? Amém. Vai não, porque Deus é grande e a solidariedade desse povo também. Pode ter certeza. Quem não pagou a senhora, que Deus coloque num bom lugar. Mas nós vamos conseguir. Pode ter certeza disso. Amém. Obrigada. E você? Olha aqui, rapaz. Agora, Bruno, pensa no menino simpático, viu? É o Riquelme. Agora, ele é forte, rapaz. Olha, o menino tem estrutura, viu? Agora, você vai ter que derrubar com esse cara lá, viu? Você vai ganhar. Certo. Quando você estiver dando aquele golpe lá, você se lembra de Bruno Pereira e do programa? Ele disse, rapaz, eu, para estar aqui, tive que fazer um apelo aí. Um golpe. Viu? Não vai perguntar quem é que a gente vai fazer lá. Sim. Diga quais são os golpes que você vai usar lá. Diga. É... Seoi. É... Pão Seoi e Seoi Nagy. Hum. Como é que... Não dê-me, não. Mas somente como é o jeito aqui. Faça aqui comigo. Não derrube, não. Não derrube, não. É esse aqui, é? Aff, Maria. Jesus, ó, mesmo. O braço já fica mobilizado, viu? Desce a posição aqui e o cara vai para o chão, viu? Não vai. Eu ia fazer aqui um movimento aqui com o Vital, mas... Mas o Vital não teve coragem, não. Entendeu? Mas qualquer coisa ele protegia com a cabeça. E aí, mãe? Está chegando, né? Está. Amém. Está a dois mil e trinta e cinco reais. Falta pouco. Falta pouco. Falta pouco. Falta pouco. Falta muito pouco. Mostra aqui para mim. Quero agradecer a todos que estão ajudando com a gente. Muito obrigada. Vai chegar. Não chore, não. Fique tranquila, mãe. Fique tranquila. Que Deus vai dar. Pode ter certeza... A senhora pode ter consciência que nós vamos conseguir. Pode ter certeza disso. Bem. Olha, está chegando. Olha, Bruno, eu vou devolver para você e eu vou dar aqui uns dois, três telefonemazinhos para algumas pessoas, para a gente ver a possibilidade. A mãe chora nesse momento, porque não é fácil você ter que usar um programa de audiência como esse para conseguir um apoio para essa criança de 10 anos de idade que está precisando de ir disputar o sonho dele. É o esporte. E é um campeonato brasileiro. E ele vai servir, Bruno, como exemplo para muitas crianças que deviam estar enveredando pelo caminho do esporte. Esse é o que ele quer, né? Um abraço. Eu volto já já com você, viu? Um abraço. Bruno, eu retorno para ti e eu volto daqui a pouquinho para trazer mais informações e já dando, trazendo resultado. Eita, falta pouco. Falta pouco, graças a Deus. Nós vamos conseguir. Bruno, falta pouco, viu, Bruno? Eu vou voltar com você no estúdio e daqui a um minutinho eu volto, rapidinho. A gente vai ter que pagar o intervalo comercial e volta em instantes. Você que está em casa vai doando, vai ajudando a esse garoto a realizar esse sonho. 7 e 7 agora. Tribuna Livre. A gente vai ter que pagar o intervalo comercial e volta em instantes.